E aí galerinha do YouTube, olha aqui de volta o Anderson, vamos lá, vamos continuar a nossa aventura Marvel Ok, vamos lá, enfrentar o Gárgula Deixa eu só fazer uma correção aqui no áudio aqui galera Só pra dar um pouquinho mais de volume na hora do combate, deixa eu ver aqui Ahn, som de combate Ahn, só mais um pouquinho, isso Não, nos efeitos Isso, pronto Vamos lá galera Vamos enfrentar o Gárgula O Gárgula cinzento Aquele sem vergonha, vamos dar um pau nele agora Onde é que a gente parou? Ah, aqui Isso, é aqui mesmo Bom galera, eu vou mudar um pouco agora o nosso grupo Eu já dei uma passada com esse pessoal aqui, né A pedido do nosso amigo Tom Agora eu vou escolher um outro grupo aqui Vou tentar separar um grupo aqui Vou fazer uma mistura, não Marvel E desci, vamos ver se vai dar certo Não Marvel Os dois não Marvel que eu tenho aqui, ó Os dois não, acho que é o único, né O Predador Não, não é o único não Eu tenho ele Eu vou com a Chun-Li Certo O Predador O Predador Mode Eu já disse isso antes Do Júlio Cabral Muito legal o Predador, galera Muito legal mesmo O único problema do Predador é o É o... Eu vou com ele desse jeito É o Xtreme dele O Xtreme dele tenta imitar realmente O final dele no filme Que é uma explosão Ele explode e morre, galera Isso que é chato Mas no todo ele é um bom Um molde muito legal Black Canary É do Outsider também Peles foram convertidas Eu converti essas peles E o aventureiro Max Criou variações delas Variações dela, né Olha o tanto que ficou legal Essa aqui foi convertida Pelo Aventureiro Max Ah, galera O Outsider Ele fez um update Da Black Canary De tal forma que agora No único molde Tem outro Junto com o molde da Black Canary Vem também Um molde da Bat Gear Da Bat Gear aí, ó Legal demais, né Eu vou usar essa pele Do Aventureiro Ficou muito legal Um No Marvel Galera, eu estive jogando Com o Lanterna Verde Ele é porreta Bom demais jogar com ele Mas só que tem um problema Sério o problema Ele dá muito bug E ele é um molde criado O Flash Flash É uma atualização Do My Gawa Ficou muito legal esse Flash O Lanterna Verde Ele tem poderes Muito legais Mas o problema dele É justamente É o bug É um molde do Do Blow Muito bem feito Depois eu vou Mais pra frente Eu vou pegar ele Pra vocês terem uma ideia Galera, então vamos lá Vamos detonar O Gárgula Cinzento É pau do Gárgula Galera, pau do Gárgula Vixe, o duro é que ele é pesado O duro é que esse cara aqui Não é fácil não Deixa eu separar aqui Alguns poderes já manjados Do Olha só Olha só O som do chicote Do laser dele Como se fosse Como se fosse no filme Aquele lança Ele taca aquela lança dele O duro é que aquele Aquele laser dele exige muito Eu não tem muitos Eu não tenho muitos apelativos Aqui O mais apelativo que eu tenho É a É a Xunli Esses carinha Que são terríveis Eles Eles Ele Nossa, ele me acertou ainda Ah, não Por isso que tinha me acertado Eles Eles dão energia Eles regeneram a energia Do Do Gárgula Além de Regenerar a própria deles Nossa Aqui é o seguinte Tem que tomar muito cuidado Com o Gárgula Olha lá Os golpes deles São muito rápidos Olha só O nojento Ele pegou e Desviou do meu golpe Essa sequência do Flash Aqui é muito doida Só que o cara Começa a defender Esse que é o duro Não Nossa Ele transformou a ela em pedra Eu pensei que ele ia dançar Ele acrescentou O MyGal Acrescentou esse poder Pro Pro Flash E acabou a energia dele Semelhante àquele poder Do 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 Eu tenho que eu vou destruir esse cara Acabou Semelhante ao poder Do Capitão América Que ele dá uma trombada E deixa os caras Os caras trontos Mas o Flash é diferente Ele dá uma trombada E os caras Olha Congelou Vou dançar Ele dá uma trombada E os caras Levam Um Um Noteback Que eles Que eles sobem pra cima O impacto faz eles subirem Isso proporciona uma sequência Olha só Não tô acertando nada nele Nossa A mulher tá cega Enquanto esse cara Que tiver Dando energia Pra ir regenerando Ele Não vou ter paz Olha Acertou ela Esse arquivo de voz Do Kikuken Dela É muito legal Até que eu tô conseguindo Progredir Aqui Em cima dele Olha Olha só Trombadinha dele Aqui Olha Olha o cara Subiu Olha lá Nossa Aqui ele subiu Não tive tempo Que pegar ele Olha lá Eu posso Inventar uma sequência Eu vou caber Com a Black Canary Nossa Ela vai morrer É a mais prejudicada Ela tem um poder reservado Por isso que fica aberto O Y É um poder reservado Pro molde da Pro molde da Batgear Vamos ver o que ela tem aqui Pra poder compartilhar Com a gente Nossa Que isso Aqui ele faz Ele ficar lento E aí Vai me proporcionar Poder dar Ataques nele Ele fica lento Mais fácil Pra mim Vai reparte Com o pessoal Aí Olha o cara Aqui de novo Olha Desnojento Olha lá Ele Ele Da meia certa Ainda Se eu conseguir destruir Esse cara Aqui também Meu trabalho Vai ficar mais fácil Vai morre Morre Aí morreu 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 É menos o problema De trabalho Não Eu fiz o poder errado Não Vamos ver se tem Ah Boost de novo Aí agora De contada nele Olha lá Olha lá O que que arranca Acabou Acabou Mas eu vou usar ele Nossa Eu vou usar ele Não Não Um Que coxo Que coxo Nossa Que trem Bom Ainda bem que o Que o Que o Que o stream dela Compensa Matei antes dele Virar pedra de novo Galera Tem que ser Tem que ser Caractero apelativo Pra lutar contra O gargulo Tem que ser apelativo Não é qualquer um não Senão Vai passar raiva Vai ter que voltar lá no início Outsider Tá de parabéns Esse Mode Da Xunli Congratulation Outsider Outsider Congratulato Eu Tive Locado As Outsider 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 Eu Tive Outsider Fantástico Tive 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 Estou tentando falar em inglês! Viva o Google Chrome! Viva o Google Chrome! Com o Google Translate! Ajuda demais! As vezes, no meu caso não ajuda muito não! Só para escrever! Esse cara que dá regeneração de energia! Ele passa rápido demais na rede! Ae, já foi! Dançou! Ah, não vê mais não? O jogo é esperto! Quando o jogo percebe que eu estou na desvantagem Ele manda adversário contra mim com força! Quando ele vê que eu estou na vantagem Então galera, deixa eu ver aqui! Vou salvar... Bom, vou salvar aqui, né? Não, vou salvar aqui! Só por precaução! Vou salvar aqui mesmo! Beleza, vamos lá! Vamos continuar nosso player aqui! Bom, então eu tenho que abrir a porta ali, né? Para mim abrir a porta eu tenho que... Eu tenho que acionar as alavancas aqui! Eu tenho que acionar as alavancas aqui! Eu tenho que acionar as alavancas aqui! Que acerta o cara e rebate! Olha lá, vocês viram? O efeito cinético atinge outros que estão ao redor! Ainda pode morrer! Não, 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 não! Não! Não, não, não! Quem éale? O personagem é que ele elavancas aqui. Não, não! Não, não, não! Amém? Então eu tenho que caçar a porta! Eu tenho que encarar as pontas! Eu tenho que arrocar! Não! Não, não não! eu quiser só acionando o soco aqui não vou usar vou usar o vou usar o bolo agora não quer ver eu vou tentar fazer o negócio assim tem que ficar puxando ele é o mais rápido eu vou tentar fazer com que eles a deu certo eles pisem nas alavancas a alavanca central se for acionada também poder abrir uma das portas ele não tem força não tem ninguém que tem força aqui pra subir isso aqui não tem vou estourar aí pegou nele mas também pegou no predador o predador tem um poder interessante deixa eu ver ele tira a máscara o predador eu acho que ele não percebeu mas ele criou um rússia aqui que não tem muita necessidade é onde colocar e tirar a máscara sendo que eu posso colocar a máscara apertando ele criou uma forma de voltar ao normal porque ele fica no modo furtivo o modo de de camuflagem se eu acionar o modo de retornar a camuflagem ó volta a máscara de tal forma que ele não tem necessidade de ter um um boost de de colocar a máscara e tirar quando ele tira a máscara a galera ficava com medo ó eles ficavam com medo ó vamos fazer aqui ó cadê? não tem o suficiente pra fazer tirar a máscara a galera fica com medo sai correndo ó olha lá vamos ver olha lá saiu correndo você viu? tá correndo tá correndo de medo mas aí eu não preciso do boost pra colocar a máscara porque eu posso retornar a máscara quando eu tiver que retornar e sair do modo furtivo o modo furtivo também é um boost aqui o modo furtivo o modo furtivo funciona galera durante poucos momentos ele ainda tá me enxergando vai ver que ele me viu então se eles me verem entrando no modo furtivo a chance de eles poderem comprar os meus passos são maiores se eles não me verem entrando no modo furtivo então eles poderão eu posso ficar durante muito tempo sem eles perceberem a minha presença então o modo furtivo do predador não é igual ao modo de visibilidade da invisible uma que pode ficar muito tempo invisível deixa eu acionar a alavanca aqui o modo de camuflagem do predador dura durante um certo momento e isso foi criado por foi criado mesmo propositalmente vou sair aperto aperto o bloqueio e mais o botão de soco forte o golpe forte e ele volta depois vou passar esse feedback pro 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 júlio porque quando ele sai do modo furtivo e volta ao modo normal ele volta com a pele da máscara deixa eu salvar aqui só por precaução de tal forma que criar um boost pra tirar a máscara e colocar a máscara é desnecessário olha só eu vou esse boost cadê vamos ver aqui esse boost aqui ele fica furtivo esse boost aqui pera ai vamos sair do modo furtivo então esse boost aqui ele colocaria a máscara ele colocaria a máscara esse boost aqui pera ai ainda não mudou né ah sim esse boost aqui tira a máscara perceberam? agora não tem poder suficiente pra mostrar no outro ele colocaria a máscara ó coloca a máscara não tem necessidade não tem necessidade porque eu saio do modo furtivo do modo normal e ele vem com a máscara eu não vou eu não vou liberar o Xtreme agora senão vou ficar sem ele o junto pra palavra também é um arquivo depois eu vou ver se eu compartilho um arquivo em que ele ele faz o Xtreme sem explodir quer dizer explodindo mas não morrendo ele vai morrer poxa não vai adiantar de nada vou soltar aqui o Xtreme a risada do ele ele tentou fazer que nem no filme olha ele legal demais galera ah o triste é isso olha lá fiquei sem ele morreu já era na explosão e virou pó cadê o cara? olha lá não virou pó mas tá a mão morreu morreu na própria explosão depois eu vou eu vou atualizar ele com o arquivo que o Jumi me mandou o arquivo que o Jumi me mandou ele explode mas não morre vamo lá vou colocar todo mundo aqui olha lá nossa eu posso fazer se tivesse contagem hit aqui ia ser legal demais eu posso fazer hit sem parar aqui esse cara leva tinta mesmo olha lá ih levantei dois vou soltar um especial aqui olha Xtreme na cara deles tira a cabeça tira a cabeça e a barreira de som rosa vamos lá do que? do que? porque depois do advento do novo e do novo modo flash criado pelo Maegawa O Outside julgou que o Kurt Silver ficou muito pra trás De fato ficou Porque esse mod do MyGal aqui ficou muito legal Muito legal mesmo Mas No encontro que teve entre Marvel e DC Uma luta entre os dois Uma disputa entre os dois universos Ficou provado que de fato O Flash ele é mais rápido Que o Kurt Silver Então tem como comparar O Kurt Silver não consegue alcançar a velocidade da luz E ultrapassar até mesmo O espaço de tempo contínuo E o Flash ele consegue Então não tem como Querer comparar De fato o Flash ele é mais poderoso E eu achei interessante Foi a Marvel Aceitar isso nesse encontro Mas lógico Pra ter esse encontro dessa HQ Porque Marvel vs DC Teria que haver um acordo entre eles Teria que haver uma sessão de De um caractere pra outro A consideração de que um é mais forte que o outro E equilibrar isso entre as partes Mas na real galera Eu sempre achei Eu sempre achei o Flash Mais rápido De fato Ele é mais rápido Que o Que o Que o Pietro Pô Você vai ver Eu não tenho nenhuma menção De nenhum De nenhum H-Quem que o Pietro Ele consegue Ultrapassar o espaço contínuo Ele consegue Viajar no tempo E a DC já fez Essa proposta Já pro 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 Flash Vamos soltar um... Liberar aqui um X-Frame Nossa, arranca bastante dele Vamos ver com a Black Tanner A Black Tanner também ficou um... Um, um, um Black Tanner muito legal, eu gosto dela Eu percebi que ele também fez algo interessante aqui O outro cego, ele diminuiu O tempo da animação dessas sequências dela Diminuiu, o outro é mais rápido No primeiro, na versão 1.0 dela Bom, é isso aí, galera Então eu vou lá, as duas portas já estão abertas Eu vou lá, então, salvar Tá ok? E no nosso próximo play No play de número 14 4, 4, sim Eu creio que é assim que se pronuncia Estaremos, então, enfrentando A versão suprema do último A maquininha criada pelo Mandarim Tá ok, galera? Então até nosso próximo Gameplay Falou!